Queridos companheiros, hoje é um dia que nós estamos muito, muito comovidos todos, com a voz embargada, sentindo a passagem dessa presença sensível, querida, que era o brigadeiro, para a ausência, que ele vai ser agora, ausência e inspiração. Mas, de qualquer modo, é uma passagem muito doída, que nós, mulheres, com o direito que temos de expressar mais abertamente os nossos sentimentos, podemos expressar com essa voz e mesmo com choro, que é o que me aconteceu hoje, quando eu tive essa notícia na parte da manhã. Mas, de qualquer modo, a vida e a luta devem continuar. Com relação especificamente a essa carta que eu recebo agora, eu queria dizer, antes de tudo, que concordo com essa bela interpretação, essa bela avaliação que está feita aqui sobre a presença, hoje, esse direito de manifestação que a nossa juventude conquistou, conquistou para todos nós, nesse momento da vida brasileira. Dizer também que nós sabemos e constatamos e vemos que há manipulação desse direito. Quantos mascarados, quantos encapuçados estão aí na rua para dizer que deve haver uma ordem autoritária, porque cada vez que o povo se manifesta e se manifesta para reivindicar, a nossa segurança, a nossa vida em sociedade fica em risco. Então, é muito importante que estejamos todos preparados para entender, para avaliar o que está acontecendo e para reagir de uma forma pacífica, ordenada, calma, especialmente hoje com o nosso discurso, mostrando essa manipulação. Com relação especificamente a essa carta que vocês entregam sobre a Comissão Nacional da Verdade, em que vocês, com muita justiça, se angustiam, se afligem, expressam isso, expressam o receio de que a Comissão não consiga cumprir os seus objetivos, não consiga cumprir a sua missão. Eu queria dizer, eu que estou dentro e que estou sofrendo mais as dificuldades de levar adiante esse trabalho, que eu acho que, com independência até das dificuldades internas, desse confronto de metodologias que tem havido na Comissão, dessa desorganização formal de uma comissão de sete membros, que há tanto tempo já está reduzida a sete, eu devo dizer que, apesar disso, tal como aconteceu naquela época dos casuísmos da ditadura, que quantos casuísmos mais, mais gente votava no PMDB, a despeito de tudo isso, os comitês, há um crescimento de comissões da verdade no Brasil inteiro. Hoje há mais de cem comissões da verdade no Brasil inteiro, e cada dia surgem duas, três comissões da verdade, para não falar dos comitês de memória, verdade e justiça. E crescem as lutas por memória, verdade e justiça. Ainda na semana passada, tivemos uma reunião grande na Ordem dos Advogados, onde ficou decidido que todas as subsessões à ordem, a Comissão de Direitos Humanos ali que estava fazendo, na Comissão de Memória, Verdade e Justiça, que estava fazendo ali, promovendo aquela reunião, ia orientar uma luta, não em todas as sessões, em todos os estados brasileiros, mas em todas as subsessões, em todos os municípios do Brasil, para discutir aquela sentença do Araguaia, e para discutir também a interposição desses embargos, antes de uma outra ação que a Ordem dos Advogados fará, se não for bem sucedido nesses embargos. Então, o Brasil inteiro, os advogados do Brasil inteiro, estarão discutindo essa problemática. Nós seremos a maioria, os outros que estão contra, que serão a minoria. Mas, enquanto isso está acontecendo, o Ministério Público também está decidindo fazer uma discussão em nível nacional, entrar com ações, entender que aquela sentença do Araguaia não precisa de uma decisão favorável do Supremo para ser implementada, que ela é auto-executável. E, por isso, o Ministério Público pode entrar já com ações, mesmo que essas ações não sejam recebidas, mas vamos criar um movimento, vamos criar um entendimento para a sociedade brasileira a respeito desse problema. Então, essa luta está avançando. Esses comitês que estão sendo criados por Memória, Verdade e Justiça, eles vão fazer com que se saiba cada vez mais o que é que significa e a importância da judicialização desses casos que a Comissão da Verdade e as Comissões da Verdade estarão denunciando, pesquisando, investigando e denunciando. Então, nós temos um movimento que cresce. Acontece, em todos os órgãos, começam a haver discussões disso. Agora mesmo, dia 28, estou sendo chamada, no dia 28 desse mês, estou sendo chamada, acho que o Adi também, para uma discussão, para uma mesa redonda, para um dia inteiro de debate sobre a questão da anistia no Senado Federal. E onde for levada a questão da anistia, nós estaremos também defendendo, não só a anistia, discutindo a reinterpretação da lei da anistia, mas discutindo a anistia dos militares, essa questão vergonhosa que é a não anistia para os militares. Nós vamos nos assessorar, nós vamos procurar entender melhor até do que temos entendido essa questão, porque onde for discutida a anistia, nós estaremos levando a questão da não anistia dos militares. Então, eu encaro, eu vejo esse momento como um momento de dificuldade, de contradições, mas que há uma luta em ascensão do povo brasileiro por justiça. Com relação, especificamente, à nossa posição na Comissão da Verdade, eu acho que nós ainda não conseguimos restabelecer a comissão no seu número completo de membros indicados pela Presidência da República. Mas teria a dizer a vocês que temos ampliado, de outras formas, essa comissão. Nós conseguimos, nesse período aí, trabalhando, de modo que vítimas e familiares hoje, através de um termo de cooperação, inclusive, como uma questão institucionalizada, elas estão hoje, dentro da comissão, nos ajudando a pesquisar, orientando a nossa pesquisa, gerando uma direção consensual. Isso é muito importante, porque isso estava vetado, vetado que sobreviventes, familiares, entrassem na Comissão da Verdade. Hoje, nós temos uma comissão que se reúne ampliadamente com esses membros da comissão. Nós estamos marchando para fazer eventos muito significativos. Mas isso aí não é Rosa Cardoso que conseguiu, não. É o próprio trabalho das vítimas e dos familiares, desses documentos que vocês fizeram, desses documentos que vocês têm feito, do trabalho que a mídia tem feito, mostrando a todos nós que integramos a comissão, o que é que a sociedade, o que é que os interessados, o que é que as vítimas e os familiares querem de nós, na medida em que a mais clareza que é isso, e que não é um relatório perfeito, acadêmico, somente, o mais perfeito e o melhor que nós pudermos fazer, é claro que nós queremos fazer. Nós estamos trabalhando já nessa direção de contratar um número muito significativo, eu falava disso ainda há pouco com alguns companheiros, nós estamos tomando as medidas para contratar um número de pesquisadores grande, porque para enfrentar os acervos que nós hoje temos, conhecimento e possibilidade de acesso, eu dou um exemplo só, o acervo da comissão, da própria comissão de anistia. São 70 mil depoimentos lá informados por uma documentação extensa. Esses documentos, muitos, eles não estão digitalizados, mas também se nós formos tomar depoimento em todo o Brasil de vítimas, o que devemos fazer simultaneamente, nós também vamos ter dificuldade, porque nós vamos gravar depoimentos, que depois temos que degravar, temos que digitalizar para poder pensar, fazer uma análise, inclusive em termos de números, de quantos foram vítimas disso ou daquilo. Então, nós temos que enfrentar esse acervo. E para enfrentar esse acervo com um mandato curto, como o que nós temos, nós temos sim que contratar levas de pesquisadores que orientem, inclusive, a pesquisa de estagiários, para nós sabermos o que está ali. E não é só ali, tem arquivo nacional, tem os arquivos dos DOPs dos estados, isso tudo precisa ser trabalhado. E eu acho que, nesse momento, as questões estão encaminhadas na Comissão da Verdade, para que nós possamos passar a essa fase também de pesquisa. Então, eu falei para vocês de duas questões. Há um movimento na rua, há mobilização, há mobilização crescente, numa direção que nós sabemos qual é. Nós não estamos, como os manifestantes na rua, expressando... Eu sou completamente favorável a essas manifestações, mas nós sabemos que as manifestações, às vezes, são contraditórias. Não é o caso do nosso movimento. Nosso movimento tem um rumo, tem uma direção. É um movimento crescente. E, de outro lado, nós temos também, na Comissão da Verdade, um movimento para que a pesquisa, para que os relatórios possam ser feitos. Talvez eu seja otimista demais, mas como é que a gente pode viver e pode lutar? E a vitória é uma coisa que nobrece, mas a luta, a simples luta, dignifica. E eu acho que nós temos hoje um bom suporte factual para ter essa esperança que eu estou sentindo e que eu quero trazer para vocês. Eu tenho, sim, esperança que nós vamos cumprir a nossa missão, que é chegar a um determinado ponto do qual, a partir daí, nós temos que evoluir, certamente, bem mais. Mas nós temos que chegar a um determinado resultado e eu creio que nós vamos chegar a ele. Obrigada. Obrigada. Obrigada.